Bom dia, bom dia! Hoje, quarta-feira, nosso décimo quarto dia, é isso mesmo? Décimo quarto dia da nossa bola de energia. O que mais é possível pra hoje? Que dia que é hoje do mês, gente? Hoje é dia 20. Bem-vinda, Claudinha! Hoje é dia 28. 5, 6, 7, 8, né? Acho que hoje é dia 28 de agosto. Eu tô sem meu relógio aqui. Ah, isso! 28. Então, hoje 28 de agosto de 2024. Hoje eu não avisei nos grupos que a gente ia estar online. Geralmente, antes de abrir aqui eu vou. Aí eu já vim e abri. Aí eu lembrei e falei, nossa, não avisei as meninas. Espero que o Instagram notifique aí. Então, tá! Estamos no nosso décimo quarto dia. É isso mesmo, produção? 10, 11, 12, segunda, 13, terça, 14, quarta. É isso! Estão alinhando aí nessa linha do tempo, né? Tempo, espaço, dia, o dia da bola. Ok. Vocês percebem que começa assim, né? Eu me familiarizando aqui com o lugar, pessoas, Paraná. Eu tinha plateia até agora, pouco. Porque eu fui pôr aqui, ajeitar, né? Arrumar o cabelo. E falei, nossa, hoje eu vou abrir. E aí não dá pra eu ir pra outro lugar agora. Demora. E aí fica tarde aqui, né? Porque também não dá pra eu parar em qualquer lugar. Tem que ser um lugar que tem um pouco de movimento. Enfim, pra também criar uma facilidade aí. E é isso. Bora, bora. Que tá disponível pra nós. A gente vai conversando um pouquinho pra dar tempo do Instagram notificar e as meninas chegarem. Ah, já sei. Hoje eu vou disparar daqui. Aviãozinho. Vamos. Caldinha C também. Quem estiver chegando, pode chamar a gente pra vir pra cá. Quem tá assistindo no futuro, mais alguns instantes. Vamos iniciar. Enquanto isso, você pode ir dando joinha e deixando o seu... Não, comentário, dá? É. Enquanto a gente vai fazendo os aviãozinhos, encaminhando aviõezinhos, você pode deixar o seu comentário aqui e dar o seu like aqui, tá? Deixa eu ver... O que mais é possível pra hoje? Quantos presentes estão disponíveis? Me abrindo pra receber todos eles. Olha, eu tenho... E tudo que não permita... Se tiver alguém chegando aí, eu estou encaminhando convites aqui. Bom... Caminhei aqui os cinco primeiros que apareceram aqui. Então, bora. Bora conectar com o que tá disponível pra nós aqui hoje. Nesse décimo quarto dia de bola de energia. Bem-vindas, meninas! Ah, deixa eu colocar aqui. Então, bora, bora, bora. O que a gente escolhe criar pro nosso futuro? Quantos presentes estão disponíveis pra nós que a gente ainda não se permitiu acessar? Não se permitiu receber? Tudo que esteja aí bloqueando o nosso receber. Todos os lugares onde a gente ainda não está em total permissão. Para as pessoas, pra escolha das pessoas, pra tudo que está aí, né? Que envolve aí esse campo de permissão. Vamos agora destruir, descriar, liberar, cancelar pra criar mais facilidade com isso. Sim, 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 sim. Pedindo por mais permissão. Eu escolho ser permissão aqui e agora. Eu escolho ser permissão aqui e agora. Que lugar é esse onde eu aponto o errado das escolhas das outras pessoas? Ainda fico presa onde já se viu? Onde já se viu? Que absurdo! Como fulano escolhe isso? Como ciclano escolhe aquilo? O que tem aí que gera em você essa... Que lugar você tem conexão com isso? Que isso te traz essa... Mexe com você. Tá? Então percebam isso. Esse lugar onde o que o outro faz ou fala traz essa indignação ou... Sabe? Mexe aqui. Percebam o que tem em comum com nós. Sobre isso. Quando revira aqui, tem algo ali que às vezes você já foi assim. Não é mais. Porém, ainda tem algumas coisinhas ocultas sobre aquilo. Então, tudo que isso é, tudo que aparece sobre isso. Vamos destruir, descriar? Sim, sim, sim. E quando você perceber... Alguém falou alguma coisa. Alguém comentou alguma coisa. E aquilo te... Imputeceu... Será que eu bloqueei esse termo? Te deixou pistola. Tá? Pronto. Alguém falou, fez algo e te deixou pistola. Você... 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 O que tem aqui sobre isso? O que eu ainda não deixei ir? Que tem conexão com isso? Começa a fazer perguntas, tá? Pra abrir essa clareza do qual é a conexão que está ali. Entre você e aquela ação. Aê, que linda! Bem-vinda, Alê! E aí... Você vai começar a perceber. E pede pra dissipar isso. Pra soltar. Eu destruo e descrio tudo que tem aí. Que ainda me coloca nesse lugar de rejeição. De reação. Onde já se viu ela falar isso? Gente, que petulância. Ou que... Nossa! Não tá nem da vida dela. Vai falar da minha vida. Ou tá... Não, 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 não. Ela... Ela é uma louca. O que tem aí sobre essa situação? Sobre que tá te botando. Que tá criando. Que tem conexão. Porque se já não tem mais nada. Se você já experienciou algo. Enfim. E aí a pessoa vem e fala sobre aquilo. Ah, porque aquela vez que você fez não sei o que. Ou enfim. O que quer que seja aí. Você simplesmente vai... A pessoa vai falar e aquilo não... É ela. É sobre ela. Interessante ponto de vista dela. E tipo, não cria conexão. Se tá criando conexão. Tem algo aí no seu mundo que... Que ainda pode ser olhado. Pode ser liberado. Tem alguma coisinha ocultinha sobre isso. Uau. E agora veio várias coisas. Uau. 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 Eu acho que não... É porque assim. Porque assim, assim. Vou falar... Sim ou não? Corpo. Verdade. Vai contribuir, corpo. Verdade. Peraí, pessoas. Eu estou aqui num momento... Eu com eu. Eu e o meu ser aqui. É porque às vezes caem uns... Bum. Mas esses bums... É sobre aqui, né? Sobre o que eu tô me conscientizando naquele momento sobre isso. Sobre a conexão que isso traz. Pararararará. E nem tudo é, né? Pra ser compartilhado no momento exato que cai. Às vezes é só pra... Pum. Explode aqui. E vamos... Vamos administrar isso. E num outro momento pode ser falado. Se perceber. Mas é isso. Então, ok. Então, bora. Bora. Gratidão. Gratidão pelas conscientizações. E o que mais está disponível hoje? Então, o que mais é possível? Quem somos nós agora? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Corpo atualiza. Se quiserem ativar o timo. Exercício do timo, ative-se. Sorry. Desculpa. Exercício do timo, ative-se. Ativando o timo. Do jeito que vocês quiserem aí. Pra ter mais disposição. Mais energia durante o meu dia. E agora vamos conectar aí com a nossa pergunta. Então. Como verdadeiramente gostaria que fosse minha vida? Se eu estivesse sendo eu aqui. O que eu escolheria materializar? Qual é o futuro que eu desejo? O que de verdade eu desejo? Se eu não estivesse julgando. Me julgando. Nem julgando as pessoas. Tanto positivo como negativo. Tá, gente? Julgamento não tem só a polaridade do negativo. Eu posso estar julgando. Baseando as minhas escolhas num julgamento positivo que eu tenho de alguém. De alguém da minha família. Algum amigo. E aí eu faço julgamento positivo e falo. Ah, eu tenho que escolher aquilo também. Porque ela é tão... E aí tão deu certo pra ela. Então eu vou escolher isso aqui também. Baseado no julgamento e não no perceber. No ser. Nessa conexão. Então tudo que aparece sobre isso. Traz a tona sobre isso. Que é destruído. Que é agora. Sim. Ah, isso. Então se eu não estivesse julgando. Nada. Nem ninguém. O que verdadeiramente eu escolheria criar pro meu futuro. Tudo que não permita que eu perceba. E acesse com total facilidade. Cada dia mais. Essa verdade do meu ser. Na totalidade. Eu destruo, descrio. Solto, cancelo. Dissolvo. Imediatamente. Agora. Sim. Sim. Ui. Deixa fluir todo esse campo de conscientizações, de liberações. Às vezes não vai vir informações aqui no mental. Mas vai vir um perceber diferente aí. Um espaço, sabe? Quando você tá, às vezes tá aqui preso. De repente você... Ai, não sei explicar, não sei falar, não sei colocar em palavras, mas... Ai, deu uma... Sabe? Então solta, solta, solta. Cancela. Tudo que te prende ainda. Tudo que te coloca nesse lugar. De aprisionamento. De peso. De mentira. Todas as mentiras que você tem contado pra você diariamente. Você quer agora abrir mão de todas elas? Soltar, liberar, cancelar? Sim. Sim. Uuuu. Se aterra do meu avó, coloca todas as malvias com outras garotas, pô. Vou dizer além. Depois, vai ficar nesse vídeo. Pra quem tá vendo o vídeo no futuro, eu vou deixar na descrição o enunciado aclarador. Que são palavrinhas que contribuem pra criar essa mudança, né? Que a gente tá pedindo pra soltar, liberar, destruir, descriar. E aí ele contribui muito com isso. E pra você que está aqui agora, se você não conhece o enunciado aclarador, tem no meu, na minha bio lá, tem link, você entra e você vai ver lá escrito o enunciado aclarador. E assiste o vídeo, você vai ter mais clareza. Independente de você entender, ele funciona. Ele funciona, você não precisa ter entendimento dele, tá? Então, mentiras. Quantas mentiras tem aí? Então, o que mais é possível sobre as mentiras? As mentiras têm segurado o nosso processo de materializar o que a gente diz que deseja que escolhe. O que a gente diz que escolhe materializar? Essas mentiras que a gente conta e as mentiras que a gente compra. Então, todas as mentiras que nós escolhemos comprar diariamente de outras pessoas. Como forma de nos manter ser infinito. Você sabe, você é. Então, que lugar é esse onde você está escolhendo comprar essas mentiras? Como forma de te desacelerar. Te manter ali. Sabe? Não soltar na totalidade. Tudo que isso é, tudo que representa e traz à tona sobre isso. Você quer agora destruir, descriar, liberar, cancelar? Sim, 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 sim. Acertada e equivocada. Banamola, podepoca, todos os nove. Curtos, ticos, polva, dizendo massajás. Enunciar declarador em espanhol. Para que não... Meu Deus! Ela estava falando em línguas. Enunciar declarador, as palavrinhas em espanhol apenas. Ok? Criando essa mágica, essa mudança. Esse... Então, bora. Vai visualizando aí tudo que você deseja criar. Tudo que já está aí na sua bola. Se tem algo aí que aparece, conforme a gente faz os processos verbais. E vai liberando um espaço, vai tirando algumas camadinhas de mentiras, de coisas que estavam... Às vezes ali, determinando essa... Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Dá uma averiguada aí nos seus pedidos. Vê se tem alguma coisa aqui que não tem mais a ver. Vê se tem algo que não é sobre você, que tinha conexão com essas mentiras, com esses julgamentos. E aí, se não tiver, né? Ok. Permanece com todas as coisas. Senão, você pode retirar e só olhar para o restante. Então, conectando com tudo aí já materializado. Com todos esses pedidos. Com tudo que a gente deseja materializar no aqui, no agora. Com facilidade. Vai percebendo o corpo, a respiração. Vai se conectando com o seu ser. Percebendo você na totalidade. Ser infinito. Cheio de dons, habilidades, capacidades. Saberes. Deixa fluir todo esse reconhecimento de você. E visualizando tudo já materializado. Tudo que você pediu para melhorar, para mudar. Tudo que você deseja incluir. Fica com isso. Agora, em total permissão para receber de tudo e de todos. Criando os nossos fluxos de energia para alimentar mais e mais a nossa bola. Para quem está iniciando agora. Você pode, depois de visualizar tudo que você pediu. Tudo que você deseja materializar. Você mentaliza uma bola. e coloca tudo dentro dela. Todos os pedidos e você. E agora você vai alimentar com energia. Para quem já está com ela, só fazendo esse processo de reenergização diária. Vamos lá, puxando energia de todas as partes, de todas as direções. Criando esses fluxos de energia com tudo, com todos. Mentalizando aí, visualizando aí. Todas as pessoas. Visualizando os centros urbanos. As pessoas indo para os seus trabalhos. Aquele fluxo de pessoas. Aquele movimento. Quanta energia tem aí. Conecta com tudo isso e cria os fluxos com a sua bola. As empresas. Tudo fluindo. E você recebendo de tudo e de todos. Sem nenhum julgamento. Puxa, 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 puxa. Mais e mais e mais. Conecta com as árvores. Conecta com os animais. Conecta com os rios. Conecta com a imensidão do mar e vai. Puxa, 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 puxa. Visualiza esses fluxos cada vez mais intensos. Conecta com o sol. Conecta com o céu, com as nuvens. Puxa, 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 puxa. Mais, mais, mais energia. Mais energia. Vai percebendo agora essa bola cada vez mais radiante. Mais energizada. Visualiza esses fluxos passando por você. Passando pelos pedidos. Visualiza esse movimento incrível que você está criando diariamente. De contribuir e receber. Reconhece isso. Vai visualizando você. Esse fluxo de energia intenso. E com todos esses pedidos materializados. Teu senso de gratidão que transborda. Tua alegria que transborda. Percebe isso no seu corpo. Uau! Uau! Mais, mais energia, mais energia. E percebe agora uma explosão dessa energia. Essa explosão vai soltando gotas por todas as partes, por todas as direções. Para as pessoas que estão em volta. Do bairro. da cidade. Da cidade. Essas gotas vão se espalhando pelo país inteiro. Tocando em cada um. Nesse momento. Levando a sua informação. Levando a sua gratidão. A sua alegria. Espalha mais essas gotas. Por todo o planeta. E além do planeta. Espalha, 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 espalha. Aumenta esse volume. Que contribuição você pode ser. Você ainda não tinha considerado. Deixa essas gotas tocando em cada um. E se abrindo para esse receber. Eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Dez vezes mais eu recebo, eu recebo, eu recebo. E eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Gratidão. A tudo e a todos. Que estão contribuindo. Para que todos os meus pedidos se materializem. E se atualizem. No aqui e no agora. Com total facilidade. Gratidão. 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 Deixa essa gratidão transbordar. Leve essa gratidão para o seu dia. Para todas as suas escolhas. Como seria. Se a gente funcionasse. A partir desse lugar. Da gratidão. O tempo todo. O tempo todo. Percebam. E uma pergunta. Que eu até falei ela aqui. Esses dias atrás. Eu acho que foi no domingo. Que veio. Que eu usava muito. E vou voltar. Escolho. Escolho voltar a usar. Que é. Como posso ser mais feliz e grata hoje? Como posso ser mais feliz e grata hoje? Percebam a energia dela. Ela já vem com um toque de agradecimento e pedindo por mais. Sabe a conexão do como pode melhorar? Para quem conhece as ferramentas da AXIS. Já ouviu. Quem também não fez discursos também sabe. Porque se acompanha a live você percebe. Que é essa coisa do sempre pedir por algo mais grandioso. Sempre pedir por mais gratidão. Por mais alegria. Sabe? Então. Como posso ser mais feliz e grata hoje? Como posso ser mais feliz e grata hoje? Como posso ser mais feliz e grata hoje? Gente. Gente. Quando eu estava praticando ela. Nossa. Parece que tem gente chegando. Quando eu estava praticando ela. Estava. Foi bem interessante. Assim. Nos primeiros dias. Porque. Muita coisa. Moveu. E. E apareceu. Assim. Sabe? Para ainda estimular ainda mais. Essa. Essa. Esse agradecimento. Né? E é incrível. Então é isso. Maravilhosas. Maravilhosos. A gente se encontra aqui amanhã. Amanhã. Quinta. Certo? Oito e quinze. Amanhã. Oito e quinze. E. Até sexta. Aí. No final de semana. Eu falo o horário para vocês. Então. De segunda. À sexta. Oito e quinze. Tá? Ó. Meu dedo. Ai gente. Como que. Vem aqui. Sem. Ah tá. Eu enfiando o dedo na. Ah. Na tela. Então. De segunda. À sexta. Às oito e quinze. Ok. E é isso. Que tá disponível para nós hoje. Que jamais esteve antes. Ah meu Deus. Repete. Repete. Qual parte. Lê. Como. Ah tá. Como posso ser mais feliz e grata. Feliz e grata hoje. Como posso ser mais feliz e grata hoje. Ah tá. Então é isso. Lu. É Lu? Ah Cléo. Tem Lu aqui no começo do. Do arroba. E é isso. Um beijo para vocês. A gente se encontra aqui. Amanhã. Às oito e quinze. Beijão. Beijão. E um dia incrível para todas e todos. Um beijo para todos.